E aí, Carica? Que boa! Fazer um saltinho? Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá preparado? Preparado, né? E a Adrena? Atençãozinha! Isso aí, vamo que vamo, velho! Achei irado o saltinho na França! Hein, Seb, ça va? Ça va! Tranquilo? Tranquilo! Isso aí, Carica! E aí, Carica? E aí? Fala pra nós! Tamo aí, fazer um saltinho aqui na França! Na França! Na França! Na França! Le salté! Le salté! Pulé! 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 Tá bom! Não está bom! Agora, agora é, se jogar lá de cima, ó Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501